E as possibilidades de entrada no mercado de trabalho estão aumentando. As melhores chances são para pessoas com qualificação. Há 10 anos, o brasileiro ficava em média 5 meses desocupado. Hoje, a busca por uma vaga caiu para pouco mais de 3 meses. Os dados são do IBGE. A secretária Vanessa de Almeida passou mais de 2 meses à procura de um emprego. Ela distribuiu currículos em várias empresas até ser chamada. Dependendo das áreas, eles exigem experiência e exigem qualificação. Em determinada área que você for trabalhar, você precisa ser qualificada, se a área for específica ou não. Caso não seja, tem algumas empresas que pegam sem experiência para eles treinarem. Mas, na sua maioria, eles pedem experiência sim. O IBGE divulgou uma pesquisa de 2012 que mostra que se tornou mais fácil encontrar um emprego no Brasil. Hoje, o trabalhador brasileiro fica menos tempo à procura de emprego. São cerca de 3 meses em média. Há uma década atrás, esse prazo era de 4 meses e meio. O crescimento da economia, o aumento no número de vagas e a melhora na escolaridade são os principais responsáveis por essa mudança. O menor tempo de procura por um emprego, em 2012, foi registrado em Belo Horizonte. Foram cerca de 8 semanas. Já os maiores prazos foram registrados no Rio de Janeiro e em Salvador. 12 semanas. A economia brasileira, quando ela sofre essa expansão na década, quando esse crescimento se dá em praticamente todas as áreas da economia, isso vai facilitar para o trabalhador se inserir no mercado de trabalho. Se esse trabalhador é qualificado, ele demora menos tempo. No nosso caso específico, aqui no Distrito Federal, quando surge uma vaga que necessita de uma mão de obra altamente qualificada, consequentemente o salário é alto, essa vaga é preenchida muito rápido. E o resultado desse estudo já é percebido pela população. Antes era mais difícil o trabalho, mas hoje em dia está tendo muito trabalho, a pessoa só fica para lá se quiser, né? Hoje, se você pegar jornal, sempre tem jornal, internet, o cine mesmo aqui, é um dos melhores que tem para procurar emprego, é esse aqui. Então, sempre que você vir aqui, acho que de mão a balança você não sai.